Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque nós não sabemos aí o horário que tá dando certo você fazer suas atividades. Sei que a professora Damara já fez acolhimento, então vou fazer só esse momento de vocês, de boas-vindas, de que vocês tenham um dia maravilhoso, um dia abençoado. Eu sempre desejo isso porque é tão bom a gente ouvir isso, eu gosto muito de ouvir e eu recebo quando alguém diz assim que você tem um dia lindo, um dia abençoado. Eu desejo isso pra você, pra sua família, que possamos, já estamos quase finalizando a semana, mas que possamos permanecer debaixo da graça do nosso Criador, ok? E vamos lá trabalhar o nosso livrinho, na nossa disciplina de português. Daqui a pouco a gente vai terminar o módulo 2 e vamos permanecer só com o módulo 3. Mas, por enquanto, nós ainda temos alguns, algum conteúdo e nós vamos continuar com ele até concluir. Na aula da segunda-feira, nós estudamos lá nessas páginas aqui, Heranças Indígenas, página 57. O que é que vocês iriam fazer? Descreva as imagens. Algumas crianças já responderam, nos enviaram, dizendo o quê? Que é uma imagem dos índios se pintando, pintando o corpo. O que mais chama a sua atenção na cultura? Alguns a dança, alguns a questão do corpo, da vestimenta. Então, são respostas bem pessoais. Por que é importante conhecer a cultura indígena? Por que nós ficamos, nós aprendemos mais. Quando a gente aprende, nós temos condições de ensinar as outras pessoas. Então, por isso é importante também. Aqui, o que é que nós vamos passar? Vamos logo para essa aqui. Porque é nessa que vocês voltaram para a página 58. Aqui, a interpretação oral. O que mais chamou a sua atenção na capa do livro? O que foi que chamou a sua atenção? Por quê? A questão 2. Você só iria falar. Como eu não estou perto, você fala para a sua mãe, para o seu pai, para a pessoa que está te acompanhando. A questão 2. Você teve vontade de ler esse livro após observar a capa? E aí? Alguns até escreveram, porque tem uns que gostam de escrever e colocaram sim por conta das imagens, dos desenhos. Vamos lá na questão de número 1. A interpretação escrita. Vocês iriam contornar de azul o título do livro. Qual é o título do livro? É aqui, lendas e mitos dos índios brasileiros. Então, você circulou de azul. De verde, o nome do autor. Bem aqui abaixo, o nome do autor, que é o Aldo Marques de Andrade e Silva. Circularam de vermelho. E de verde, o nome da editora. Bem aqui, a editora FTD. Questão 2. Que lugar está representado na capa do livro? É o quê? Você ia marcar o X. Esse lugar é uma cidade ou uma floresta? Quem marcou floresta? Parabéns! Acertou. Quem não marcou? Marca agora. Aproveita a correção e vai marcando. Questão 3. O que os indígenas da primeira ilustração da capa estão fazendo? Esses indígenas aqui, o que é que eles estão fazendo? Aqui é assim. Eles estão pescando, dançando ou eles estão comendo? Isso mesmo, acho que alguém falou e eu ouvi daqui. Eles estão pescando. Muito bem, você circulou a palavra pescando. Na página, na última página aqui da aula da correção, o que é que nós vamos fazer nessa página? Quatro. Na capa do livro, aparecem diversos animais. Escreva o nome de cada um desses animais, separando em sílabas. Pronto. Aí aqui nós temos o tatu, peixe, coruja, a tartaruga e a borboleta. Então, vocês fariam exatamente assim. Escrever cada pedacinho em um quadrinho desse, cada pedacinho da sílaba da palavra. Na questão de número 5, observe as capas dos livros a seguir e contorne a capa que também está ligada à cultura indígena. Dessas três capas, qual é a que tem relação com a cultura indígena? Será que é? Conto, o nome dos livros, a gente vai ler para vocês. Os contos dos curumis, guaranis, ou em Angola tem, ou esse aqui, Imi, qual é? Com certeza, até o nome já está dizendo. É esse aqui. Contos dos curumis, guaranis. Então, você só circula. E agora, nós vamos para a nossa aula de hoje, que continua no módulo e a tia vai passar para cá, para a louça. Pronto. Aqui é só a apresentação da nossa aula, o conteúdo de hoje. Nós vamos ver agora a letra G, A, H, Gó e Cú. Vou ler aqui para vocês. Letra G. A letra é importante que, às vezes, acontece muito quando a criança vai escrever, ela confunde se o som é do C ou do G. Mas, é só você pronunciar. Por exemplo, a palavra casa. Já teve criança que escreveu com G, porque é normal acontecer essa troca. Vocês estão nessa transição, nesse processo de aquisição. Então, é normal. Por exemplo, a palavra graça. Também pode acontecer de haver essa dúvida. Mas, é só pronunciar a palavra que você vai conseguir identificar o som. Se é de C ou é de G. Aqui, leia o texto a seguir. Guri. Guri é uma palavra que vem do tupi e significa bagno, bagno. Bagno. Bagno são peixes que vivem em ambiente marinho ou em água doce. E, guri é o nome que os indígenas deram aos filhotes desses peixes e que, depois, acabaram adotando como apelido dos meninos da comunidade indígena. Um estado onde esse termo ainda é muito utilizado é o Rio Grande do Sul. Lá, também, se utiliza a palavra guri para se referir às meninas. Aí, aqui, eu trouxe um mapa. Por quê? Aqui, está falando do peixe, dos peixes chamados bagnes. Você já ouviu falar desse peixe? Eu já ouvi falar. Não, eu acho que eu nunca comi esse peixe. Vocês já viram? Vocês já comeram? Eu nunca... Esse peixe bagno tem a cabecinha assim, me achafada e um pouco arredondada. Aí, aqui, fala o quê? Que esses filhotinhos receberam ou parte dos indígenas. Eles começaram a chamar os de quê? De guri. Depois, eles ficaram apelidados meninos também da comunidade por esse nome. Aí, lá no Rio Grande do Sul, é muito comum utilizar esse nome. Por isso que eu trouxe aqui um mapa para nós localizarmos aqui o estado do Rio Grande do Sul. Aqui, é o mapa do Brasil, onde temos estados. E o Rio Grande do Sul, ele está bem aqui no cantinho. Bem aqui embaixo. Rio Grande do Sul. Aí, você sabe... Agora, eu vou aproveitar que eu estou falando aqui e entrar um pouquinho em geografia. Você sabe o nome do estado onde nós moramos aqui? O nome do nosso estado? Quem sabe? Me dizer, levanta a mão. Alguém falou Ceará? Eu ouvi Ceará. O nosso estado, o Ceará, ele fica aqui, nesse canteão de barrocho, Ceará, na região nordeste do país, do Brasil. Ficamos na região nordeste, uma região um pouco mais quente. Então, o mapa está aqui só para que a gente localize o Rio Grande do Sul e o estado do Ceará, que é onde nós moramos. O som das palavras, que já falou, gá, o dó e cúmulo. O que é que você vai fazer na atividade? A. Que peixe, quando filhote, também é chamado de guri. Qual é o peixe em que esse texto falou? Qual é que quando o seu filhote, ele é filhote, é chamado de guri? Você vai colocar o nome do peixe. Em qual estado do Brasil a palavra guri é usada? Lembra lá do mapa? Pronto, aí você vai lembrar. Nós só falamos de dois estados. É no Ceará ou é no Rio Grande do Sul? Aí você vai colocar. Escreve no quadro ao lado a primeira letra do título do texto. O título do texto é esse aqui, onde ele vai listar. Para cá ele está. Guri, me diram aí qual é a primeira letra do título do texto. A primeira letra é a letra que eu inicio a escrita. Então, vou até fazer aqui para ajudá-lo. A letra G. Pronto. Agora, vamos para o próximo. Descubra, questão 2. Descubra novas palavras trocando as letras da palavra gado. Troque, aí aqui já está orientando como é que vocês deverão fazer. Vocês irão fazer o seguinte. Troque o L por T para formar a palavra. Que palavra você vai formar quando você tirar o L e colocar o T? Quem sabe me dizer? Vamos fazer essa. Eu vou fazer ela com vocês. Vai colocar o T e vai formar a palavra com a palavra gato. Muito bem. E o gatinho também aqui. Troque o A por o E. Troque o A por o O. E o O por o A. Para formar a palavra O. É muito importante. Observe a letra que às vezes até a tia lendo rápido acaba se confundindo. Então, observe. Troque o O. Troque o A por o O. E o O por o A. Para formar a palavra. Para formar a palavra. Nós temos a palavra gato. Com essa troca aqui. Eu vou colocar o O. E aqui eu vou colocar o A. E por meio de palavra. Quem letra mim? A palavra gota. A palavra gota. Que se inicia assim com a letra G. Ai, aqui nós temos a gota. A palavra gota. Troque o T por L. Para formar a palavra. Nós temos a palavra gota. E vamos colocar a letra L. Formamos que palavra? Gola. Gola das nossas roupas. Vamos na questão de número 3. Questão de número 3. Escreva o nome de cada um dos itens abaixo. Separando em sílabas. Também vou fazer essa questão aqui com vocês. Vamos lá. Essa aqui. Que figura é essa que vocês estão vendo aqui? Visualizando. Aqui é uma gaveta. Já está separadinho. Não tem como achar o G. Gaveta. Gaveta. A próxima palavra. Que figura é essa aí? Quem sabe vocês estão conseguindo visualizar direitinho. Isso mesmo. Eu acho que eu ouvi alguém falar a palavra. Alguém disse que a palavra parece uma casinha. Mas casinha. Eu ia até fazer o nome casinha. Será que daria para a gente fazer nesse espaço? Espaço? Não. Então, aqui nós temos. Có. Começa com C. Gú. Mé. Lú. Nós temos o quê? Có. Gú. Mélú. Aqui, em som, às vezes, dessa palavra. Có. Gú. Mélú. Você pode até, às vezes, trocar com o G. Mas é só pronunciar. Sempre eu digo. Pronuncia. Có. Mélú. Aí, ali nós temos o quê? Fogo. Ó. Fogo. Ó. A tinta do pincelantinho está acabando. Fogo. Aqui, o que nós vamos fazer? Copie as palavras que você escreveu acima. No espaço a seguir. Pronto. Qual dessas palavras, eu vou até bater em duas sílabas, três sílabas e quatro sílabas. Qual dessas tem duas sílabas? A palavra gaveta tem quantas? Vamos contar. Uma, duas e três. Não é essa palavra. Essa palavra gaveta tem três sílabas, então ela não se encaixa aqui. A palavra dele, vamos ver aqui. Có. Gú. Mé. Lú. A palavra cogumé. Tem quantas sílabas? Uma, duas, três e quatro. Tem quatro, então não é aqui. Aí, aqui nós temos foco. É a palavra foco. Duas sílabas. A palavra que tem três sílabas, como a tia disse, é essa aqui que nós contamos gaveta. E a palavra com quatro sílabas é cogumé. Ok? Vocês fizeram? Se não fez, aproveita e faz. Porque é tão bom quando a gente consegue fazer junto. Vamos para a próxima página. Próxima página. Vou apagar. Qualquer coisa, se vocês ainda não... Eu tenho que terminar, vocês vão só parar o vídeo e fazer. Observe as sílabas do quadro. Pronto. Aqui nós temos... Gú, Gá, Á, Lá. Vamos ler, tá bom? Lé, Tá. Porque tem o R, então você puxa. Tá. Gá, Ri, Tá. Gú, Gó e Có. O que é que você vai fazer? Forme palavras de acordo com as indicações de cores abaixo. Você vai observar. Vou fazer aqui a unha, você vê o exemplo. E você vai observando e vai juntando. Aqui tá indicando o roxo, mas o vermelho. Cadê o roxinho aqui em cima? Vamos ver, ó. Gú, tá bem aqui, ó. Gú. Com... Com o vermelho. Aqui é o que a gente já tem a cor. Forma a palavra Gú. Aí aqui o próximo é o verde. Com o vermelho. E o verdinho mais escuro. O verde claro. Tá bem aqui, ó. Você pode fazer assim pra você não confundir. Por exemplo, o verdinho claro. Tá bem aqui. Você faz o... O vermelhinho. Tá bem aqui. Tri... E o verde escuro aqui, ó. Você formou a palavra... A palavra... Gorila. Tá bom? O que é que você vai fazer? Você vai... Observar aqui e continua fazendo as outras. Lembrando que vocês precisam... É... É... Ter atenção. E também... Tia Tira, eu fico apelada pra falar com vocês. Tenha atenção. Vai fazendo. A sílva que vocês estão usando. Vocês fazem o tracinho embaixo. Tenha cuidado. Coloca o nome. Coloca a data. Faz a leitura das palavras. A leitura das sílabas. Porque isso é importante. Não é aleatoriamente que você vai olhar. Eu vou juntar esse com esse. Como é que você vai saber qual é a palavra? Você tem que ler. E ver se dá certo. Você juntar. Se o que você está fazendo está correto. Embora aqui no livro já esteja fazendo a indicação. Das cores, a sequência. Mas é importante que vocês façam a leitura. Tá? Na próxima semana nós vamos ter aulas bastante diferenciadas. Vocês começam a se preparar. Que vai ser legal. Vai ser muito divertido. Eu tenho certeza que vocês irão gostar. Mas é importante o que? A participação de todos vocês. Se eu tenho 20 alunos. Vocês acham que só 5 coleguinhas vai participar. E os outros não? Não. Tem que ser todo mundo participando. Porque é importante para todo mundo. Todo mundo aprende. E vai dar tudo certo. Tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. A tia vai ficando por aqui. Beijos. Tchau. Até a próxima.